Você tá entrando na loja, ou tá na porta da loja, você vai ser, de repente, abordada pelo vendedor. Então, pode ser que te abordem lá, bonjour, madame, ou então, bonjour, monsieur, je peux vous aider? Então, o que o vendedor ou a vendedora tá falando aqui, né? Olá, bom dia, senhor, senhora, posso lhe ajudar, né? De repente, você tá, a princípio, só dando uma olhada, né? E aí, nessa olhada, o que você pode dizer pro vendedor ou pra vendedora? Non, merci, je regarde, o que é isso? Je regarde, ó, je regarde, eu tô olhando. Ou você pode até complementar essa frase e dizer o seguinte, je regarde simplement, ah, eu estou só olhando, certo? E tem ainda uma outra frase, que eu adoro, pra você dizer assim, olha, eu tô só dando uma olhada. Então, je regarde un coup d'oeil. É isso mesmo, uma frase diferente, mas bem bacana. Vamos repetir? Je regarde un coup d'oeil. Bem legal, né? Então, ah, tô dando uma olhada, je regarde un coup d'oeil. Tem uma coisa na hora das compras aí, que é super interessante. Em português, a gente costuma dizer, é, ah, eu vou, ah, tô só paquerando a vitrine, tô só namorando a vitrine, tô só dando uma olhada nas vitrines. Eu vou caminhar, mas eu vou só namorar a vitrine, vou só paquerar a vitrine, né? Em francês, tem uma frase muito bacana, uma expressão bem legal pra se referir a isso. É faire du lèche vitrine, né? Significa justamente que você tá só namorando as vitrines, que você tá só paquerando vitrine. É, a princípio, você não vai comprar nada. Claro que você não vai falar isso pro vendedor ou pra vendedora. Então, você usa aquelas frases que eu te passei. Mas aí é uma expressãozinha, uma nota cultural pra você, d'acord? Vamos continuar, então? Agora, imagina a seguinte situação. Você tá lá na loja e agora você quer, sim, a ajuda de um vendedor ou de uma vendedora. Porque vamos dizer que agora você encontrou uma peça, alguma coisa que você realmente quer pedir pra aquela pessoa trazer pra você, quer pedir ajuda do vendedor ou da vendedora. Então, aí você pode sinalizar, né? Se você ainda não falou com esse vendedor ou com a vendedora, lembra de usar o bonju na frente. Se você já foi abordado ou abordada por esse vendedor ou vendedora, você já falou bonju e tal, então você pode ir direto, né? Pouve, vou medê, sirvo, plê? Ou vou, puve, medê, sirvo, plê? Você pode me ajudar, por favor? E aí, você vai fazer a sua pergunta. Vamos supor que você entrou na loja, mas você ainda não identificou a peça. Você quer identificar a sessão. Onde é que ficam as prateleiras da sessão feminina ou enfim. Então, você quer fazer... Como é que você faz a pergunta pro vendedor ou pra vendedora? Onde é que fica a sessão masculina, feminina e infantil? Vamos ver essa frase, então? Ou seja, onde é que fica a sessão feminina, por favor? Ou seja, onde é que fica a sessão infantil, por favor? Tem uma outra frase que você pode usar. Por exemplo, você sabe onde é que fica a sessão masculina? Então, vou saber o som le réon masculin, certo? Então, essas são algumas frases que você pode usar pra pedir ajuda a identificar aí onde é que fica a sessão que você está procurando, ok?